Você está no game já? Você já está no game? Enfim Não é mais ficar te esperando, não é boa Ah não, não, eu sei Eu sei que você já... Você já acabou Vamos lá, vamos lá 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 O que é uma forma a ir O que nós não sabemos Não é vale a pena Nós não temos mais I know you're the worrying kind Is there any way Or do you like not being found In time the light will fade Don't you know I worry about you all the time Oh, 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 oh Any time you wanna leave tonight The morning calls and calls What I love is being a show like a leader A show like a leader What a way to go This inclination is really wild The air is getting warm I know you're the worrying kind And is there any way Or do you like not being found In time the light will fade Don't you know I worry about you all the time Don't you know I worry about you Don't you know I worry about you all the time Don't you know I worry about you all the time E aí, ó, vamos lá na porta, né? É, então, 15 minutos. Não, agora o rádio. Ó, ele tá na porta. 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 Ó, ele tá na porta.